Deus tá escrevendo a tua história e às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes, a sua trajetória E o que será que ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória Você vai ver, quando o tempo chegar Deus vai honrar você e vai trocar o choro por o hino de vitória Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória